Superado, portanto, doutor, o tema de ação penal, vamos trabalhar o tema de ação civil ex-delicto. Tudo bem? Vamos lá. O tema de agora é a ação civil ex-delicto. Pedro, o que vem a ser esse tema chamado de ação civil ex-delicto? Aqui não é ação penal, nós não estamos em direito processual penal. Pedro, o que você está falando de ação civil aqui do ponto de vista prático? Doutor, a ação civil ex-delicto tem tudo a ver com a ação penal. Como assim? Primeiro, permita-me dizer para você qual é a localização dos dispositivos que você encontra no CPP. Aqui estamos no artigo 63 até o artigo 68 do Código de Processo Penal. Aqui nós encontramos um tema chamado de ação civil ex-delicto, que não está presente em todos os editais, mas quando está presente a galera negligencia na hora de estudar. É por isso que você que está em casa não vai fazer isso. Tudo bem? Então olha só, ação civil ex-delicto. Doutor, permita-me estabelecer primeiramente um conceito para o que vem a ser a ação civil ex-delicto. Vamos lá? Olha só que interessante. A ação civil ex-delicto nada mais é do que a ação, olha só que importante, do que a ação proveniente da reparação de um crime. Imagine que um crime aconteceu e em muitos momentos, doutor, eu não sei se você sabia, mas o crime ele gera consequências jurídicas cíveis. Imagine que você subtraiu um celular de alguém. Doutor, quando você for condenado na esfera criminal, obviamente você é obrigado a pagar um celular novo por pessoa. Deu para entender? Isto surte efeito na esfera cível. Então, sempre que um crime tiver repercussão de natureza cível, notadamente a grosso modo financeiro, será proposto a ação civil ex-delicto. Então olha só, o que é a ação civil ex-delicto, doutor? É nada mais do que a ação civil, é a ação civil proveniente, proveniente da ação criminosa. Da ação criminosa. Percebeu? É por isso que a ação civil, ela objetiva, ela visa duas coisas. Ela objetiva o que, Pedro? Vamos lá, primeiro. Indenizar a vítima. A ação civil ex-delicto, ela visa indenizar a vítima do crime, óbvio, não é? Indenizar a vítima do crime. Assim como, assim como ela também visa reparar o dano causado. Reparar o dano causado. Tudo bem? Basicamente, isto vem a ser a ação civil ex-delicto. Eu vou reparar o dano e eu também irei indenizar a vítima por conta dos prejuízos causados pela ação criminosa. Aí, doutor, nós temos que estabelecer alguns sistemas de apreciação disso na esfera cível. Pedro, como assim alguma apreciação disso na esfera cível? Olha que interessante. Quando nós trabalhamos a esfera cível, meus amigos, a esfera cível em regra, você sabe que a cível, ela é independente da criminal. E é por isso que o tema de sistemas de apreciação, nós temos que estudar. Olha só. Sistemas de apreciação da ação civil. Existe, primeiramente, doutor, existe, primeiramente, um sistema chamado sistema da identidade ou da solidariedade. Sistema da identidade, chamado também de sistema da solidariedade. De acordo com esse sistema, doutor, de acordo com esse sistema, haverá, no mesmo processo, no mesmo processo, você resolve a questão penal e cível. No mesmo processo, você vai discutir quanto será a indenização, se haverá indenização e se haverá condenação criminal. Tudo em um único processo. Doutor, definitivamente, este não é o sistema adotado pelo Brasil. Identidade ou solidariedade. Existe um segundo sistema. O sistema chamado da independência absoluta. Sistema da independência absoluta. Em que nunca haverá interação entre efeitos. As esferas cível e criminal, As esferas cível e criminal são absolutamente independentes. Nunca interagindo uma com a outra. Esse é o sistema da independência absoluta em que o Brasil também não aderiu. Bacana? O Brasil também não aderiu ao sistema da independência absoluta. Porque existem hipóteses, sim, que a esfera criminal poderá incidir na esfera cível. Olha que interessante. E qual seria o terceiro e último sistema? Este, sim, adotado pelo Brasil. Sistema da independência, que a gente chama de relativa ou interdependência. Sistema da interdependência. Ou chamado também da dependência relativa. Que você vai colocar assim, ó. Eventualmente, a esfera criminal atuará na esfera cível. Tudo bem? Eventualmente. Eventualmente. Porque a esfera criminal repercute na esfera cível. Repercute na esfera cível. Tudo bem? Este, sim, é o sistema adotado pelo Brasil. É o sistema da interdependência ou chamado também da independência relativa. O sistema de apreciação brasileiro, portanto, vai afirmar, olha, é possível uma sentença criminal, doutores? É possível uma sentença criminal estabelecer valores? É possível uma sentença criminal estabelecer valor de indenização? Doutor, sim. Quem nos afirma isso é o artigo 387 do CPP lá no inciso 4. Olha que interessante. Você vai pegar e vai colocar assim no seu material, ó. O artigo 387, inciso 4 do CPP, diz, diz que o juiz criminal, o juiz criminal, estabelece, fixa, fixará um valor mínimo. Olha que interessante. Pedro, um juiz criminal estabelecendo valor de indenização? Isso é muito esquisito. Pois é, mas no Brasil isso pode ser feito. Quem nos permite é o artigo 387, inciso 4, em concurso com o artigo 935 do Código Civil, tá? O artigo 935, só pra você ter ideia do Código Civil, é ele que implementa isso daqui, tá? Você pode até dar uma lidinha nele se você quiser. Artigo 935 do Código Civil, do CC, tá? É esse artigo que vai implementar no Brasil o sistema da interdependência, chamada também da independência relativa. Olha só. Então o juiz criminal, doutor, ele pode sim estabelecer um valor mínimo de indenização. Pedro, mas como é que funciona isso daqui? Olha só. O juiz, doutor, criminal, ele vai estabelecer um valor. E a vítima, ela pode concordar ou discordar deste valor. Se a vítima concordar, esta sentença criminal tem efeito, olha o nome, de título executivo judicial. Olha que interessante. Se a vítima concordar, haverá uma coisa que a gente chama de título executivo judicial. Perceba que aqui o juiz criminal fixa um valor mínimo de indenização. E vai solicitar à vítima, a quem ganhou o processo, um título executivo. Vai fornecer uma decisão e falar o seguinte, ó, a liquidação desse valor tem que ser feito na esfera cível. Doutor, não é o juiz criminal que liquida isso daqui. O juiz criminal emite um título executivo a partir da sua sentença. E esse título executivo tem que ir lá pra esfera cível pra que seja cumprida. Por isso que o título é de execução judicial. Só vai ser executada. Executada onde, Pedro? Porra, na esfera cível. Nesse caso, a pessoa vai lá pra esfera cível pra buscar a sua indenização. E aí sim, um juiz cível concede, a partir de uma sentença criminal, aquele valor e realiza de fato a cobrança. Percebeu? Respire. Eu sei que não é tão simples quanto você imaginava. Bacana? Então, olha só que interessante. Um juiz criminal fixa o valor mínimo, a parte pode concordar ou discordar. Se a parte concordar, esta sentença emana um título executivo judicial que será cobrado lá na esfera cível. Pedro, mas e se a vítima discordar dos valores? Doutor, se a vítima discordar desse valor, a vítima pode entrar com uma ação de liquidação lá na esfera cível. E lá na cível será liquidado um novo valor que ela acredita ser justo pra essa indenização. Percebeu? Então, esse título executivo judicial emanado pelo juiz criminal, ele pode ser liquidado na esfera cível. Apesar que nós veremos que isso aqui não é pode, é deve. Tudo bem? Ele será liquidado lá na esfera cível e se a parte se sentir prejudicada, se ela achar que o valor é muito pequeno, ela poderá pleitear valores maiores diante agora sim de uma ação civil vinculada à ação criminal. Bacana? Deu pra entender? Permita-me avançar. Agora eu quero trabalhar com você quais são os tipos. Vamos colocar aqui, que vai ficar um pouco melhor, né? Quais são os tipos de ação civil? Quais seriam os tipos de ação civil? Então vamos trabalhar agora os tipos. Olha só. Ou modalidades também. Doutora, a ação civil ex-delicto, ela poderá ser de um tipo, ação civil de cognição, chamada também de ação civil de conhecimento. Olha só. Apesar de você já saber que as esferas são independentes, essa é a regra, a esfera criminal é uma esfera independente da esfera civil. Mas, a vítima poderá, antes da sentença criminal, a vítima poderá entrar na esfera civil para pleitear o quê? O direito. Antes da sentença criminal, a vítima pode ir para a esfera civil pleitear o seu direito. Pedro, mas e se durante essa ação civil, nascer, finalmente for deflagrado o processo criminal? Doutor, entende a jurisprudência e a doutrina? Que ficará suspensa a ação civil, como o STJ nos fala, por em regra um ano, ela será suspensa. A lei, o CPP, lá no 64 e 65, ele vai comentar sobre isso. Ele vai falar assim, a lei diz que o prazo poderá ser suspensa, o prazo não, a ação, né? Ela poderá ser suspensa se sobrevier a ação criminal. Aí você vai dizer, Pedro, mas se as esferas são independentes, por quê? Que eu vou suspender? Por que que eu vou suspender a ação civil? Doutor, para não causar controvérsias de incompatibilidade de sentença. Imagina um juiz criminal absorve e na sentença civil o cara é condenado? Fica uma coisa meio esquisita, não fica? Então, para evitar esse tipo de situação, para evitar, por exemplo, uma condenação criminal e uma absolvição civil, o que seria absolutamente monstruoso no ordenamento jurídico brasileiro, para evitar esse tipo de situação, faça o quê? Aguarde-se a esfera criminal e, havendo sentença na criminal, a esfera civil aí estará vinculada em alguns aspectos em relação a ela. Tudo bem? Então, olha só, a lei fala que poderá ser suspensa se sobrevier a ação criminal. Mas entenda o seguinte, esse poderá, na verdade, de acordo com a jurisprudência e a doutrina, se torna um deverá. Não é poderá, não. Então, a ação civil, ela fica paradinha, paradinha, enquanto a ação criminal está correndo. A regra é que ela fica por um ano, segundo o STJ, mas existem peculiaridades que não nos cabe trazer agora. Então, essa ação civil, ela fica suspensa, enquanto não houver a decisão de um juízo criminal. Tudo bem? Isso é a ação de cognição ou de conhecimento. Lembre-se, esta ação, ela acontece antes da sentença criminal. Agora, existe um segundo tipo de ação, que a gente vai chamar de ação civil, de execução. Pedro, como é que funciona essa história de ação civil ou ação civil de execução? Essa aqui, sim, é malandra na tua prova. Dois. Ação civil de execução. De execução. Doutor, a ação civil de execução é aquela ação civil em que, perceba agora, a parte, na ação civil de execução, a parte, ela vai entrar já com uma sentença transitada em julgada de natureza criminal. Perceba que aqui, você vai dizer assim, ó. Aqui, após o trânsito em julgado criminal. Doutor, aqui já houve trânsito em julgado criminal. Aqui já houve trânsito em julgado criminal. Se houver condenação, se houver condenação, necessariamente, a esfera civil estará vinculada. Hum... Olha só. Se houver condenação, o artigo 91, inciso 1º do Código Penal, fala que, no mínimo, a pessoa deverá reparar o dano. Havendo condenação, esta condenação, ela vincula a esfera civil à reparação do dano. Vincula à esfera civil, doutor. ela vincula à esfera civil. Aí, a pessoa está obrigada a reparar o dano. E, neste caso da condenação, novamente, só repetindo aqui para você, havendo condenação, esta sentença judicial funcionará como título executivo judicial. Você vai lá para a esfera civil cobrar o cara. Liquidado lá na esfera civil. quem liquida é o juiz civil. Tudo bem? Bacana? Isto vem a ser a ação penal de execução. Pronto? Bem simples. Permita-me avançar nos temas. Agora, eu quero trabalhar com você a legitimidade. legitimidade. Quem é legítimo para propor a ação civil ex-delicto? Quem, de fato, é legítimo, Pedro? Olha que interessante. A legitimidade, um, ativa, ela pode ser ativa, e ela pode ser dois, passiva. Quem é legitimado ativamente para entrar com a ação civil ex-delicto, doutor? Quem é, de fato, legitimado? Obviamente, a vítima ou o seu representante legal. A vítima ou o seu representante legal. Agora, o artigo 68 do CPP, ele foi muito cuidadoso com um tipo específico de vítima, com vítimas pobres. Olha que interessante. O artigo 68 fala que se a vítima for pobre, até porque essa ação civil, ela é uma ação que demanda muita grana, demanda sustentar um advogado e aquela história toda. A lei, ela vai falar o seguinte, se a vítima, vou até colocar em tópico de observação, se a vítima for pobre, a lei diz o seguinte, será designado um membro do MP para propor a ação. Só que, doutor, hoje, é óbvio, é óbvio que o Ministério Público não vai fazer isso. Em regra, quem faz isso, quem que é? é a Defensoria Pública. Em regra, quem vai dar esse sustento jurídico à vítima pobre são as Defensorias Públicas. E é por isso que o STF fala que o artigo 68 do CPP é, na verdade, uma norma em trânsito de inconstitucionalidade. Porque o MP não tem essa função nata, doutor. O MP, ele deve funcionar como polo ativo nos crimes de ação penal pública. Tudo bem? Então, a vítima pobre, segundo a lei, ela vai pedir socorro ao MP. Se trazer assim na sua prova, pode botar como correto, porque é a literalidade do 68. Mas, na prática, hoje, quem faz isso são as Defensorias Públicas. Apenas em locais que não tem Defensoria Pública é que aí sim o MP acaba por atuar. Tudo bem? E quem que vem a ser o legitimado passivo? Quem que passivamente deverá pagar a indenização neste caso? Doutor, é o autor do crime. Aí não tem muito segredo, né? É o autor do crime quem vai efetivamente reparar o dano. Tudo bem? Falamos de legitimidade, bem tranquilão. Agora eu quero trabalhar com você a competência. Onde será processado e julgado esses procedimentos? Olha só, competência. Onde acontecerá o processo de ação civil ex-delicto? A competência, doutor, quando você pega a literalidade do artigo 53, inciso 5 do Código de Processo Civil é onde você encontra a competência. Artigo 53, inciso 5 do Código de Processo Civil. Doutor, a competência se dá, a competência será dada, a regra é que será do domicílio, quem vai processar e julgar é o local do domicílio do autor da ação. Do autor da ação civil. Só que a lei também afirma que poderá acontecer, poderá, a regra é essa, domicílio do autor da ação, que também poderá ser dado no local da consumação dos fatos. Local da consumação dos fatos. Pedro, é isso que nos diz o artigo 5º, e agora eu vou colocar, o artigo 53, perdão, só que agora eu vou colocar o entendimento doutrinário. A doutrina também fala assim, cara, se for mais vantajoso para as partes, pode ser no domicílio do réu também. Ou seja, isso aqui é uma putaria. A competência para processar e julgar pode ser de todo mundo. É por isso que salienta-se nesse caso, perceba agora, neste caso, adota-se a teoria da ubiquidade no que diz ubiquidade no que diz respeito ao local de processo e julgamento. Deu para entender? Por isso que a competência do artigo 53 do CPC, ele vai falar que todo local será possível processar e julgar. Todo local será possível, tanto o local do domicílio do autor da ação, quanto o local da consumação, e a doutrina complementa falando que também pode o domicílio do réu. competência é genérica. Para nós fecharmos o nosso assunto, Pedro, você me disse que a sentença condenatória vincula a esfera cível. Bacana! Mas e a sentença absolutória? E a sentença que absolve? Ela também absolve o cara na esfera cível? Olha só, uma sentença absolutória, será que ela também absolve o cara na esfera cível? Doutor, não. A sentença condenatória necessariamente vincula, mas a sentença absolutória não tem como. Doutor, a sentença absolutória, perceba agora, esta sentença absolutória não vincula, não vincula à esfera cível. Não vincula à esfera cível. Agora, eu vou colocar para você o ponto mais importante. Qual é o ponto mais importante, Pedro? Salvo algumas exceções em que vincula, sim, à esfera cível. Pedro, mas quais situações, então, vinculam à esfera cível? Quais situações de absolvição na esfera criminal vincula à absolvição também na esfera cível? Quais seriam essas situações? Primeiro, a absolvição, doutor, baseada em negativa de autoria. Não foi o cara. Negativa de autoria. Olha só que interessante. Negativa de autoria faz com que a esfera cível se vincule à criminal e, portanto, o cara, ao mesmo tempo que está absolvido na criminal, está absolvido na cível. negativa de autoria. Não foi o cara que praticou aquele crime. Percebeu? Dois. Inexistência de fato. Pedro, inexistência de fato é inexistência de fato. Inexistência de fato é quando não houve crime. Não houve na prática, não houve na prática um bem, por exemplo, subtraído. Acharam o computador da repartição que acreditavam que um dos funcionários haviam peculado. Não é? É ou não é? Tranquilo? Negativa de autoria e inexistência de fato. E existe uma terceira hipótese que também gera coisa julgada, que é a absolvição embasada em excludente de licitude. Em excludente de licitude. Então perceba, a sentença absolutória não vincula a esfera cível, essa é a regra, salvo se na esfera criminal a pessoa for absolvida por negativa de autoria, por inexistência de fato ou por uma excludente de licitude. Tudo bem? Bacana? Pedro, pode trabalhar isso um pouco melhor? Posso, só que pra isso eu gostaria de ir pra você o que? Lá nos slides, pra nós trabalharmos o artigo 67 e também em seguida nós falarmos a respeito de outros dispositivos do artigo 386 do código de processo também. Vem comigo pra tela, olha só o que nos diz o artigo 67. Doutor, existem hipóteses que não impedem a propositura da ação civil, ou seja, elas permitem, permitem, existem situações em que é permitido, existem situações em que é permitido a propositura da ação civil. Quando, Pedro? Quando houver arquivamento do inquérito policial, seria a primeira hipótese. Pedro, o inquérito foi arquivado e esse arquivamento permite que eu entre na esfera civil pelo menos pra pleitear o meu direito? Permite. Tudo bem? Então, arquivamento de inquérito não impede a propositura da ação civil. Segundo, quando o juiz julgar, extinta a punibilidade do agente. Doutor, só porque houve extinção da punibilidade não significa que o cara não deve reparar o dano. Portanto, havendo extinção da punibilidade, ainda assim cogita-se a propositura da ação civil. E a terceira, sentença absolutória que decidir pelo fato não constitui crime. Doutor, só porque um fato não é crime, só porque um fato não é crime, não significa que ele não é um ilícito civil. É diferente de dizer que aquilo é um ilícito civil. Então, olha que interessante. Inexistência de fato não é a mesma coisa de atipicidade. Cuidado. Tudo bem? Só porque o fato não é crime não significa que não é um ilícito civil. Portanto, nesse caso, poderá sim ser proposta a ação civil também. Artigo 67 ele é importantíssimo para você na prova. Importantíssimo. Tudo bem? Avance aqui comigo para a gente ver o artigo 386 que vai falar de sentenças absolutórias. Olha só que legal. Quando a gente pega o artigo 386 ele vai falar a respeito da sentença absolutória da primeira forma. O juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Ou seja, quando que o réu será absolvido? Primeiro, quando houver inexistência de fato. Doutor, por inexistência de fato você sabe que o quê? Se for determinada a inexistência de fato haverá uma coisa que a gente chama de coisa julgada cível também. Se o juiz absolveu por inexistência de fato não há que se discutir mais na esfera cível aquele dispositivo. Tudo bem? Segundo, quando não houver a existência do fato. então acabei de trazer pra você em se tratando de inexistência de fato isso não significa que não haverá a propositura da ação. Você tem que tomar muito cuidado com esse dispositivo, tá? Eu até cito pra você a questão do princípio do indúbio pro réu em que o juiz acaba absolvendo o réu por uma sentença neste caso. Quando não houver prova da existência do fato olha só você sabe que a inexistência do fato neste caso gera coisa julgada cível e não haver provas não significa que o fato não aconteceu por isso que neste caso a pessoa poderá pleitear a ação civil no segundo caso ela pode entrar com a ação civil no primeiro caso ela não pode entrar com a ação civil tá? Segundo, quando não constituir uma infração penal doutor só porque não é uma infração penal não significa que não seja uma infração o que? Cível então nesse caso ele poderá também entrar com a questão civil do ato 4 quando estiver provado que o réu não concorreu doutor olha só quando houver prova de que o réu não concorreu neste caso é que a regra que não cabe ação indenizatória na esfera cível no entanto no entanto existem algumas condições então a regra é essa foi provado que o réu não concorreu para a infração penal foi provado que o réu não concorreu então neste caso não caberá a indenização civil mas eu quero trazer para você algumas situações em que a doutrina trabalha essa ideia vem comigo presta atenção em mim agora a doutrina fala que em se tratando do estado de necessidade agressivo olha que interessante havendo o caso de estado de necessidade agressivo que é o que nós veremos já já nós vamos trabalhar com essa ideia de que não caberá a indenização civil Pedro mas o estado de necessidade agressivo que porra é essa? imagine que você está em estado de necessidade e diante dos seus atos você acaba atingindo o bem de terceiro doutor no estado de necessidade agressivo nós veremos que isso cabe tanto para o inciso 6 quanto para o inciso 4 se o indivíduo não concorreu para a infração ou agiu em estado de necessidade agressivo será possível pleitear no caso a ação civil indenizatória a regra como eu falei para você é que não cabe se o réu não participou da infração penal é óbvio que ele não terá agora se ele agiu em estado de necessidade agressiva em que atingiu o bem de terceiro este terceiro poderá pleitear a ação civil tudo bem? um pouco mais simples nesse momento avança comigo para a tela quando não existir prova de ter o réu concorrido para a infração doutor se não existe prova não significa necessariamente que ele não concorreu então ela admite sim a ação indenizatória no tópico 5 ou seja é permissiva de ação penal 6 quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena ou mesmo se houver fundada a dúvida sobre a sua existência igual falei para você por exemplo o estado de necessidade agressivo seria uma hipótese aqui a doutrina até fala a respeito do aberrácio íquitos Pedro mas como é que funciona essa história do aberrácio íquitos doutor? olha só vem comigo o que é aberrácio íquitos? vai lá para suas aulas de penal aberrácio íquitos é o erro na execução doutor se você mira por exemplo na pessoa mas não percebe que existe a tal da engatilhada e você puxa muito forte o gatilho a arma em vez de mirar em A ela acaba acertando o B doutor neste caso é óbvio que a pretensão indenizatória poderá ser pleiteada tudo bem? então tudo vai depender do contexto e se cair na prova você tem que saber interpretar só esse contexto imagina havendo aberrácio íquitos havendo legítima defesa putativa havendo a chamada estado necessidade agressivo nesses casos será sim possível pleitear a indenização civil tudo bem? bacana e por fim e por fim quando não existir prova suficiente para a condenação doutor a ausência de provas não impede a propositura da ação então nesses casos que eu coloquei para você de bolinha são os casos em que é possível pleitear a indenização enquanto nesses X são situações em que não será possível pleitear aqui no 6 eu coloco uma interrogação porque depende do contexto fático tudo bem doutor? com isso finalizamos a tal da ação civil chamada de ação civil ex-delicto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL